E aí tem alguma pessoa que tá spamando a buzina aqui. Ô senhora, por favor. Obrigado. Ah, quase vou abrir aquele tampé ali de novo. Não funciona. Ah, mano, eu sempre erro esse barcozinho de coisinha slab. Não, não, eu errei na parte da água, tomando o rabo. Eu errei aqui, velho. Eu errei sozinho na parte do verde. Olha isso, eu errei sozinho, velho. Eu também, mano, eu tô errando o parkour. Ae, pra cobrou a chuteira. Mano, o que é isso que passa assim? Ah, não, tem gelo. Não, você tirou os que eu tava, velho. Eu não creio nisso. O cara é curdo, eu não gosto desse mapa, velho. Sinceramente, esse mapa eu vi. Pauline bacana. Aham. Ah, meu Deus, esse slab de água, velho. Por que que isso existe, mano? Quem que inventou slab de água, velho? Olha esse bagulho, mano, slab de água. Pelo amor de Deus. Mano, tem maluco. Oh, velho, na moral. Tem maluco que tava lá na frente, Zé. É bem possível que o maluco termine. E o que tá aqui focando em nós? Olha isso. Tá bombado, caralho. Tá ficando eu, velho? Não deu certo. Só tem eu aqui. Só tem eu aqui por isso. Já tá carregado. Vai focar, vai focar as pessoas. Nossa. Terminei. Tio olis maluco, velho. Cadê você? Tio olis, cara. Nossa, quase que eu fui poisonado. Morrei aqui. Nossa, quase, velho. Confia, Matheus. Tá desligado, tá desligado. Usa o leap certinho, usa o leap, usa o leap certinho. Nice. Nossa, ficou com eu, velho. Lixo. É, foi Scoob erro? Sim, fiz aqui. Tô da bosta, né? Ah, não. Ah, bom. Beleza, beleza. Nossa, pulei na hora certinha aqui. Saiu. Por favor, por favor. Oh, é, velho. Não, não vou resqueir de novo, não. Puxa, o cara foi direto no Void ali, olha. Parcos, ó, que baroto, aqui. Ok. Eu odeio gelo, gelo é cringe, eu devia tirar o gelo da mãe Kravity, na minha humilde opinião, ai NÃO! Sim Eu não tô arrumando o sorriso, caralho, vileu, eu não vou passar, eu não vou passar Mano, nossa, onde que eu volto ai, onde que eu volto ai, nossa, eu vou do futebol longe, vei Eu também deixei minha pãe Que bosta Segunda É, 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 terceiro Mas só que eu caguei pra caralho, não, pulei aqui, pulei aqui Pulei no balcadinho, cara, tipo, a porra, meu amor É, Matheus, tá quase no final Quase Tava, tava desligado esse da Thor Deixa o seu leap pro final, pra você tacar certinho Deixa o seu leap pro final, pra você tacar certinho Vai, vai, vai Nossa Marco Que que aconteceu, vei Ele conseguiu, eu não tinha um bloco, vei Que possível Só vai, corre, 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 corre 5 segundos, 4, 3, 3 Boa Que lixo, velho Nossa, isso é um lixo, velho Pulei